E com vocês, Tia Angélica! A paz do Senhor Jesus, crianças! Você pode dizer amém? Amém! Ah, eu vim falar do Criador do Universo! Quem sabe dizer quem criou? Jesus! Deus! Deus, isso mesmo! Olha só! No início de tudo, não tinha nada, nada, nada! Mas aí, ele disse, haja luz! E houve luz! Assim ele criou o sol, ele criou as águas, os peixes lá no fundo do mar, a lua, as estrelas! Mas não foi só isso que ele criou não! Olha aqui também o que ele criou, ó! Ele criou os bichinhos, ele criou as plantinhas, as florzinhas e tudo que há na terra e no céu! Ah, e sabe por que que ele fez isso? Porque Deus é bom, mas muito bom mesmo! Ele é perfeito! E tudo que ele faz é perfeito! Ah, mas Deus poderia ter parado por aí! Mas ele disse, ah, eu preciso fazer algo muito, mas muito mais especial que a terra, que o sol! Eu preciso criar a pessoa! E aí ele pensa! E ele resolve pegar barro e criar o primeiro homem, por nome de Adão! E depois ele disse, ah, mas eu não posso deixar esse homem sozinho! Eu preciso criar uma mulher pra esse homem! E Deus vai lá e cria Eva e Adão! Você sabia que ele criou você também? Sim! É! Ele criou eu, ele criou você e tudo que há de bom! Inclusive, ele nos presenteou, olha só! Com a nossa família! Quem aí tem família? Ele! Ah, muito bem! Eu sei que todos vocês têm mamãe, têm papai, têm uma irmãzinha, têm um irmãozinho, ou talvez até um bebê, não é isso? Tudo isso, quem criou também foi Deus! E Deus criou a nossa família linda e perfeita, porque ele é perfeito! Ah, e tudo que Deus fez é muito, muito bom! Então, vocês sabiam que a nossa família é um presente do Senhor para a nossa vida? Sim! A nossa família é um projeto de Deus! Deus projetou a mamãe, projetou o papai, projetou você também! Sabe? Tudo que Deus criou foi pra honra e glória do nome dele! A nossa família foi criada pra honra e glória do nome dele! Olha só! Mas, infelizmente, o homem peca, e quando o homem peca, Deus olha pra terra e diz, nossa, eu preciso fazer algo pra salvar o homem do pecado! Lá em Romanos vai dizer assim, todos pecamos e destituímos formos da glória de Deus! Você sabe o que é pecado? Sim! O que que é pecado? É quando é a glória de Deus! Ah, pecado é tudo aquilo que vemos, ouvimos, falamos, pensamos, sentimos ou fazemos que não agrada a Deus! E aí, como o pecado corrompeu o homem, Deus resolve enviar o seu único filho, Jesus, pra morrer por nós lá na cruz! E aquele que ia aceitar Jesus, seria perdoado todos os seus pecados! E teria o seu nome escrito no livro da vida! Sabe? Quando Deus manda nós obedecermos, é pra que nós venhamos herdar o céu! Que que é isso? E o guarda-chuva nos protege do quê? Ah, muito bem! O guarda-chuva nos protege da chuva! Mas esse guarda-chuva aqui hoje, tá simbolizando Deus! E Deus nos protege de todo, todo e qualquer mal! Mas pra isso, nós precisamos estar debaixo da sua palavra, dos seus mandamentos, na obediência, não é isso? Quando eu desobedeço Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estou pecando e eu estou debaixo da proteção de Deus? Não! E quando eu obedeço? Eu estou debaixo da proteção de? Deus! Ah, e é isso que Deus planejou pra todos nós! Mas infelizmente, quando nós pecamos, fomos afastados de Deus! E ali, nós ficamos sem proteção! Mas Deus não queria isso pra nós! E Ele envia o Seu Filho Jesus! E eu vou falar agora pra vocês, de uma forma diferente, pra vocês compreenderem! Olha como foi que Ele enviou Jesus, assim, ó! Jesus morreu na cruz, para me salvar Derramou Seu sangue, pra me libertar E agora eu sou livre e posso adorar Tudo isso fez por mim amar Jesus é a chave Escuta! Jesus que me libertou E agora se eu vivo feliz assim É porque o meu Deus cuidou de mim E agora se eu vivo feliz assim É porque o meu Deus cuidou de mim Olha, quando Jesus morre na cruz do Calvário Ele estava nos dando o direito de sermos livre Livre de todo o pecado Livre de tudo que nos corrompe Livre de estar afastado de Deus Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós aceitamos Jesus A nossa vida é livre A nossa família é livre Lembra que o Senhor nos criou pra adorar Pra glorificar o nome dEle? Então, quando a nossa família está debaixo da proteção de Deus Nós estamos livre, livre, livre De tudo e qualquer mal Que possa chegar até a nossa casa Até a nossa família Tudo, tudo que cerca a nossa família Que é de maldade Para nos atingir Deus está lá nos protegendo Deus está lá nos protegendo Mas pra isso Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus Amém? Amém! Vocês entenderam? Sim! Então nós devemos obedecer a Deus Para a nossa família estar debaixo da proteção De Deus De Deus É isso aí Vem! 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 Vem!